Ainda fui em férias passear Tornar realidade um sonho meu Jamais eu poderia imaginar E explicar o que me aconteceu O pílpido me flechou sem eu sentir Perdidamente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor que lá deixei Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar pra ver meu bem Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar pra ver meu bem O pílpido me flechou sem eu sentir Perdidamente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor que lá deixei Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar pra ver meu bem Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar pra ver meu bem 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 A Índia vou voltar pra ver meu bem